Você conhece o aracnídeo solífugo? Ou também conhecido como aranha-camelo? Com sua aparência nada agradável e suas mandíbulas potentes, essa criatura é o terror dos insetos. Ele habita locais onde há desertos, exceto na Austrália por motivos desconhecidos. Apesar do seu tamanho, ele se mete em batalhas mortais com suas presas. Essa criatura pode ser considerada o aracnídeo mais sanguinário que existe, além de ser também muito rápido. Todo pequeno animal que estiver na sua frente ele devora. Solífugo O Insaciável Solífugos ou aranha-camelo pertencem à classe dos aracnídeos, e podem ser encontrados em todos os continentes, exceto na Austrália e na Antártida. Atualmente são conhecidas cerca de mil espécies desses aracnídeos. A maioria são encontradas em desertos quentes. O comprimento do corpo dessa criatura varia de 4 milímetros a 7 centímetros, dependendo de cada espécie. Esse pequeno animal tem apenas um par de olhos, que são bem complexos em estrutura, diferente das aranhas que têm cerca de 8 olhos. As peças bucais dos solífugos incluem quilíferas, que se assemelham a uma pinça, e são necessárias para capturar e esmagar suas presas. Com essas quilíferas mortais, essa criatura umedece suas presas com enzimas digestivas, resultando na formação de um líquido nutritivo, que é absorvido pela boca. Tudo o que tiver se movendo em sua frente o selífugo ataca, e vários insetos são suas principais presas. As ferramentas de caça mais importantes desse pequeno animal incluem pedipalpos, que parecem mais um par de pernas. Eles são cobertos de pelos longos e sensíveis, e são os principais órgãos do tato. Também existem órgãos especiais nas pontas do pedipalpo, que se assemelham a ventosas e permite que o selífugo capture presas muito ariscas, por exemplo, gafanhotos. Também devido aos membros hábeis e ao tempo de reação extremamente rápido, eles são capazes de atacar sozinhos colônias inteiras de formigas e cupins. Esse solífugo aqui se meteu em uma briga séria contra essas formigas. O escorpião é um oponente muito perigoso. Se apenas um golpe do ferrão venenoso lhe atingir, isso é suficiente para matar um solífugo. Mas esse inseto é esperto, não o ataque ao escorpião pela frente. Por ser mais rápido e ágil, ele dá a volta e agarra o escorpião pela cauda. Quando consegue ser bem sucedido nessa batalha, as poderosas quilíferas dessa criatura decepam a cauda venenosa do escorpião, os tornando uma presa fácil. As pequenas aranhas, mesmo que extremamente venenosas como a viúva negra, não têm chance de vencer uma luta com um poderoso solífugo, que come tudo o que vê pela frente. Suas mordidas estouram o abdômen da viúva negra, matando-a instantaneamente. Os solífugos não produzem veneno, e confiam apenas na sua agilidade e força de suas quilíferas, ao lutar contra presas. Por isso eles são muito agressivos e atacam tudo o que tiver passando em sua frente. Isso inclui animais vertebrado. E esse lagarto foi muito infeliz de cruzar em sua frente. A força da mordida do solífugo consegue rasgar a pele, e até mesmo esmagar pequenos ossos do lagarto. Esse agora está servindo de almoço. As espécies maiores de solífugos são tão ágeis que conseguem matar pequenos mamíferos como os ratos. Às vezes conseguem até caçar pássaros, que escolheram um lugar errado para descansar e foram atacados. Essa criatura morde tudo o que vê pela frente, até pequenos insetos que estão voando pelo ar. Os solífugos cavam a terra para fazer suas tocas. Seus membros são muito fortes e conseguem mover pequenas pedras. A profundidade da toca pode chegar a 30 centímetros. O sistema respiratório dessa criatura é muito eficiente, mais do que qualquer outro aracnídeo, permitindo-lhe ter uma vida muito ativa, e não se cansar facilmente. Para se ter uma ideia, algumas espécies de solífugos podem atingir uma velocidade de 16 quilômetros por hora, o que os torna os invertebrados mais rápidos. Apesar da sua aparência medonha, os solífugos não causam danos em humanos. Mas se você tentar apertá-los com as mãos, ou atacá-los, eles defendem-se ferozmente, lhe atacando com uma mordida poderosa, que pode rasgar sua pele e infeccionar o local da ferida. É, essas criaturas foram feitas para morder, e devoram tudo o que vê pela frente. Você já conhecia esse pequeno monstrinho? Capaz de matar ratos e pássaros? Se sim, deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva para nos ajudar. Isso é muito importante para o canal crescer. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho